Eu estive ligando pra ti toda noite Mas eu sei que de volta você não vai me ligar Essas brigas estão nos tornando referentores O seu sorriso perfeito foi trocado por lágrimas Mas eu sei que a saudade fui eu quem criei As suas memórias eu já planejei Você era tudo que sempre sonhei Mas essa tu já não quer me deixar Quero esquecer porém quero lembrar Você não sabe a falta que você me dá As suas mensagens não quero visualizar Uh 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 E nossas fotos rodam na minha cabeça As melodias da sua voz afetam e intensificam O seu passado aqui no 47 shows O seu perfume me mata igual vapor de calor Ainda me pergunto por que a gente se estressou Não era essa a meta Ando nas ruas todo perdido E nos espelhos não conheço o meu reflexo Procuro em meus detalhes o que tá sempre de resto Eu tô quebrado Estive ligando pra ti toda noite Mas eu sei que de volta você não vai me ligar Essas brigas estão nos tornando inferiores O seu sorriso perfeito foi trocado por lágrimas Mas eu sei Mas eu sei que de volta você não vai me ligar Eu sei que de volta você não vai me ligar